Oi gente do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou reagir a Casimiro. Eu vou reagir a 3 vídeos dele. Porquê? Porque acho que faz todo sentido. Vou reagir, o primeiro é a história do primeiro encontro com a sua namorada, depois como é que foi o pedido de namoro e preparações para o casamento e depois o dia em que a namorada de Casimiro começou a organizar o casamento deles. Porquê? Eu sou fofoqueira, eu sou curiosa, eu gostava de reagir a um vídeo completo do casamento deles, mas não tenho acesso a isso. No entanto, se vocês souberem de alguma coisa, também mandem que eu reajo. Vocês estavam sempre a pedir para reagir a Casimiro, só que o que é que eu pensei? Ele faz react, eu vou fazer um react de um react? Eu fiquei na dúvida. No entanto, um inscrito meu mandou-me no Instagram estes 3 assim na sequência e disse que faria todo sentido eu reagir aos 3 juntos, concordei, trouxe-se. Basicamente é isso. Não se esqueçam de deixar gosto, comentar, subscrever, todas essas coisas e vamos lá para o react. Já agora, pergunta, porquê que é corte do Casimiro, mas ele supostamente é Casimiro? É Casimiro ou é Casimiro? Estou a tratar por Casimiro, eu não sei não. Conheci a Ana Beatriz, tinha uma página de humor do Vasco. E aí foi o seguinte, cara. Porra, irmão, aí não tem jeito. Ela me seguia lá, me mandou uma DM, a gente conversou lá no perfil. E aí, porra, eu gostei, gostei dela. Falei, caralho, vou... A gente ficou resenhando, o maior tempo, não tinha Tinder, não tinha Tinder, né? Não tinha nada, irmão. Ficou conversando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Ah, então eles estão juntos há imenso tempo. Não sabia disso. Porque eu sei que ele, assim, rebentou, assim, escala mundial agora por causa do Qatar, não foi? Ou se calhar ele já era estourado antes, eu só não tinha ouvido falar dele, também pode ser isso. Mas eu pensava que a relação era uma coisa mais de agora. Como é que eu nunca me esqueço, cara? Fui puxar um assunto com ela, de uma forma grotesca. A rua dela estava internada. E eu ficava perguntando, como é que está tua vó? Como é que está tua vó? Era a única forma de eu puxar um assunto com ela direito, né? Como é que está tua vó? Tá tudo bem? E aí, como é que está? Pô, passei o dia pensando na saúde da tua vó. Só queria falar com ela. Não tinha como, pô. Como é que eu vou falar? Ela veio agora, isso. Ah. Meu Deus. Passei o dia... Não, tá melhorando. Não, tá tudo bem. Não, não sei o quê. Não, pô. Aí foi, foi, foi. Caralho, irmão. Há tempo eu conversando. E aí, se encontrou lá no treino do seu anuário. Lá no treino do Vasco. Não tem nada de romântico na história, não. Que história de merda, hein, que a gente tem também. Ele agora a pensar. Mas sabem que também já me tinham pedido para eu trazer, assim, também a minha história, da minha relação, como é que começou, como é que foi o casamento e não sei o quê. E eu também me pus a pensar, e é de gênero, eu não vou falar disso em vídeo. Iria ser o vídeo mais triste do meu canal. Zero romântico. Treino do Vasco. A gente foi se encontrar no treino do Vasco. Ai, meu Deus. Falar, caralho, a gente é Vasco. Onde é que você vai se encontrar? No treino do Vasco, pô. Em 2013. O ano que o Vasco foi o quê? Rebaixado. Ou seja, não foi ver um puta time do Vasco treinar, foi ver um time de merda. E aí a gente foi ver lá, o Guinho Azul estava treinando de casaco, o Vasco ainda treinava o seu anuário. E aí tem a velha história de quando a gente estava voltando, pegamos um ônibus para voltar. Ela ia ficar nas barcas. E aí eu fui dar licença para uma idosa. Eu levantei, a velha sentou no meu banco. E aí o ônibus foi fazer uma curva. E aí eu fui meio que ser um malandrão. E aí segurei aqui com uma mão só. Só que eu estava segurando com uma mão só aqui e a mochila aqui. E aí eu fui junto com o ônibus. Porra, caí em cima da velha, meu irmão. Amassei a velha. Amassei a velha. Simplesmente amassei a idosa no meu primeiro encontro com a Ana Beatriz dentro de um ônibus. Foi isso. E aí foi isso. Ah, mas eu gostei. Pelo menos é uma... É uma história que uma pessoa consegue se relacionar. Quando começa a ser uma coisa muito bonita, é muito fantasiosa. Depois uma pessoa cria expectativa e não é nada assim. Vai, vai, próximo. Quero ver. A Ana Beatriz fica mandando umas indiretas, cara. Mas eu estou a gostar. Estou a gostar. Eu, por acaso, nunca tinha visto nada dele. Mas estou a gostar porque dá para me relacionar com ele. Não é uma coisa assim fora do normal. Assim, aquelas coisas... Um pedido, assim, uma coisa gigante. E o primeiro encontro é num restaurante chiquérrimo. Ai, meu Deus. Eu nunca fui a um restaurante chiquérrimo na minha vida. Não tenho dinheiro para essas coisas. Tô com confiança. Eu fiz que eu não tô nem ouvindo. Ontem, antes de dormir, cara, eu tava fazendo live. Ela meteu aqui uma aspa, cara. Um bagulho, assim, bem... Indireta é brincadeira, né? Uma bem direta. Sabe o que eu acabei de lembrar? Assim como eu não tive pedido de namoro, também não voltei de casamento. Falou assim e eu... Eu tava jogando FIFA, cara. Falei, tá bom. Ela mandou isso aqui. Era 1h03 da manhã. Ela tava indo dormir. Eu tava aqui jogando FIFA. A minha mensagem seguinte foi meio-dia e quarenta. É, eu também não tive, né, Sérgio? É verdade. Ela também não me pediu em casamento nem em namoro. Quer saber como é o pedido de namoro para a Ana Beatriz? Mais uma história para vocês. Em 2013. Comecei a sentir uma dor aqui abaixo da minha barriga, né? Abaixo da minha pochete, né? Porque a barriga é isso aqui. Como a minha barriga faz uma dobradura pra baixo, ela fica embaixo da pochete. Aqui no quadril, né? No quadril do gordo, que ainda é barriga. O quadril do gordo, ele é coberto pela barriga. Comecei a sentir uma dor, uma dor, uma dor. Eu falei, caralho, é apendicite, mano. Tô com apendicite, fudeu. Tô com apendicite, tô com apendicite, tô com apendicite. Aí fui pro hospital. Aí, pô, eu tenho muito medo de operar, mano. Tenho muito medo de... Eu tenho muito medo de tudo, de morrer. Ai, já começa maravilhoso, meu Deus. Como é que tomar apendicite vai para o pedido de namoro? Ai, meu Deus. Como eu falei, eu sei que é contraditório porque eu sou obeso, mas eu tenho muito medo de morrer. Fui pro hospital, aí fiquei, pô, no soro, caralho. Aí o médico... Meu irmão, bizarro. Um médico, um velho filho da puta. Chegou na minha frente, assim, com um prontuário, meu irmão. E com uma enfermeira do lado. Eu tava na emergência ainda, mano. Na emergência. Tomando soro, assim, tipo, caralho, dor pra caralho. Ele falou, é apendicite, vai ter que operar, vambora. Aí eu... Também, olha, simpático, simpático, um carinho, um tato, esse médico. Esse é português. Mano, eu fiquei cheio de medo. Fiquei cheio de medo. Com na mão. A Ana Beatriz mandou uma mensagem. Não precisa expor essa vergonha. Vou expor. Como é que foi o meu pedido de namoro pra ela? Pô, reflete, não vou conseguir contar a história que ela fica me interpelando, cara. Aí o médico falou assim, vou ter que operar. Tem de sítio. Tem jeito. Aí fui, fui pra campo. Pô, tem várias histórias. Pô, se prepara. Pô, esse dia foi uma história que eu nunca contei. Aí eu fiquei internado. Fui pro quarto. Só que o que acontece? Como eu ia operar e depois eu ia pra outro quarto, eu fui pra um quarto dividido, mano. Eu fui pra um quarto dividido. E eu dividi o quarto com o senhor. Com o velho, pô. Quando eu cheguei, o velho tava dormindo. Quando eu cheguei, o velho tava dormindo. Era uma segunda-feira. Era uma segunda-feira. E eu ia operar na terça-noite, tá ligado? Porque, pô, appendicite dá pra levar, né? Não era um bagulho de emergência. Eu tava sedado, tá ligado? É, sedado assim, né? Com remedinho, né? Então eu não tava sentindo dor. Yes. É... E aí, pô, eu fiquei deitado, caralho, a quatro. Aí, pô, eu tava fudido, mano. Eu tava com muita dor. Melhorou, a dor melhorou. E aí, à noite, eu virei pra minha mãe e falei assim, pô, mãe, pelo amor de Deus. Pô, vocês vão achar que é sacanagem, mano, não é. Vai! Mãe, pelo amor de Deus. Traz uma televisão pra mim. Juro, pela alma da minha avó. Por favor, mãe. Pô, eu não posso ficar nesse quarto sem nada pra fazer. Pô, na época eu não tinha celular direito. Eu não tinha, tá ligado? No dia seguinte, minha mãe trouxe uma televisão, pô. A mãe a chegar com a televisão, debaixo do braço. Ai, meu Deus. Casimiro da minha vida. Não é, minha mãe. Foi o Marcos. Foi o parceiro Marcos. Irmão, tu é o pica. O pica da galáxia. Foi ele que foi consertar o meu computador. Ele é o pica, irmão. Ele é o pica. Pega o pica da história. É o pica. O Marcos chegou lá em casa. Chegou no hospital com uma televisão, uma antena, pô. No hospital. Antena. Meu Deus do céu. Como assim deixaram entrar com isso pelo hospital dentro? Por acaso, sei lá. Não sei como é que seria para mim. É só que quando eu estive no hospital, internava. Era tanta medicação. Também fui logo operada. A verdade é essa. Então, o tempo que eu estive no quarto, tinha lá a televisão. Posso vos dizer que eu nem sei que canal é que estava a dar. Que eu só dormia. Estava sempre muito estranho. Eu não me lembro de uma única conversa. Eu sei que eu falava e que ria muito. Mas eu não gostei de dizer nada do que eu disse, do que é que eu falei. E eu assim, porra, que caralho. Era dia de Champions. Terça-feira de Champions. E aí ele falou, caralho, vai começar a Champions. Porra, vambora. Ele colocou, ligou, caralho. Tum. Imagem. Na band. Passava na band. E aí eu, porra, caralho. Será que eu vou operar hoje? Não sei o quê. Aí daqui a pouco, porra, no meio do jogo, assim, do caralho, veio o médico. E o velho. E o velho do meu lado. E o velho do meu lado. A gente já tinha trocado mensagem, porra. Tipo assim, de falar, porra, bom dia, tudo bom com o senhor? Tô tudo bem, tá ligado? E aí o médico veio e falou assim, cara, não é pendicite não. Tu tá com colite. Que é uma inflamação no intestino. Seu tratamento vai ser com antibiótico. O beltrano também teve isso. Mas o beltrano teve uma infecção que depois, enfim, não sei o quê que deu. Quase que morreu o beltrano, inclusive. Se você quiser... Eu gosto que ele fala das coisas com uma naturalidade. É assim, quase que ele morreu. Mas também já passou, de boas. Fala com uma naturalidade. Meu Deus. Você pode ir pro quarto individual. Aí eu falei, caralho, doidão. Porra, Marcos. Cara, a gente, porra, trouxe... A gente chama ele de fofinho. Falei, porra, fofinho. A gente trouxe um... Porque ele não é gordo, né? Ele era gordinho. E aí eu falei, porra, fofinho. Não é gordo, é gordinho. Ai, eu adoro. Que mó barato, né? Fala, tem que ir pro quarto. Aí ele falou, pô, tem quarto livre? Não tem, mas vai pagar um hoje à noite. Falei, pô, tô de bola. Então a gente vai ver aqui a rodada da Champions. Aí eu vi o jogo. Aí eu até virei pro senhor, cara. Eu falei, pro senhor, quer ver o jogo? Só que, pô, irmão, nem deu trela, mano. Nem me respondeu, tá ligado? Ele era meio teteco da cabeça. Porque normalmente as pessoas, quando estão no hospital, não estão preocupadas com a Champions, Casimiro. Só tu. Ai, meu Deus do céu. E aí, pô, a gente viu o jogo, caralho, é quatro. Toma. Foi pro quarto. Foi pro quarto individual. Aí eu fiquei cinco dias internado. Cinco dias internado. Agora que vem a história. Cinco dias internado. No primeiro dia, normal, minha mãe veio me visitar, o caralho, beleza. No segundo dia, no segundo dia, eu recebi a informação. Tipo assim, veio a enfermeira, né? E, pô, eu não tenho jeito. Eu sou boa praça, mané. Eu sou boa praça. Eu gosto de resenha, tá ligado? E aí, pô, a enfermeira vinha. Eu falava, pô, tudo bem com a senhora? Pô, como é que tá aí o... Como é que tá o plantão? Tá tudo bem? Pô, tá tudo certo? Porra, tá ligado? Pô, resenha, irmão. Não tem jeito. Porque, pô, as pessoas são mal educadas. A mulher tá aplicando um bagulho na minha veia, né, mano? Se eu não for educado, se eu não for de conversinha fiada, fodeu. E aí, eu perguntava toda hora. Ai, eu não sei se eu fui simpática. Eu não me lembro. Eu não... Eu não sei se eu fiquei a falar com a mulher. Mas também, se fiquei, não se deve aproveitar uma única conversa. Ai, não me lembro de nada ter falado. Eu nem me lembro da cara dela. Eu nem sei quantas eram. Eu não me lembro de nada, 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 nada. E lembra-se de tudo. Ela falou, o que é isso aí? Aí, ela falou, não, isso aí é tua parada. O que é isso aí? Isso aí é tua parada. Tá maluco? Vai que a mulher erra, né? Tá maluco? Ela falava, olha, desculpa perguntar, porque eu tenho muito medo, tá? Aí, ela falou, não tem problema não, pode perguntar. Eu adoro explicar. Eu adoro explicar. Aí, ela explicava, explicava, explicava. E eu, pô, vou pro ar. Dormi 13, hein? Tinha 18 anos. Aí, dia seguinte, pô, no celular, né? Peguei o Wi-Fi do hospital. E aí, Ana Beatriz mandou uma mensagem pra mim. Pô, vou te visitar. Aí, eu falei, poxa, aí, pô, meu olho brilhou, né? Meu olhinho brilhou. Falei, caralho, a mina vem me visitar? A mina vem me visitar, mané? Olha o sorrisinho dela, eu adoro. Pô, o pai tá com moral, né? Não tem jeito, o pai tá com moral, pô. Sabe o quê? Pô, mas... Que lindo. Aí, meu pai tava lá. Não, aí, olha como é que eu sou. Pô, não tem jeito, irmão. Não tem jeito, pô. Eu sou essa merda. Já na primeira aplicação do remédio de manhã, eu virei pra enfermeira e falei assim, Minha namorada vai me visitar hoje. E eu falei pra mulher, falei, ó, minha namorada vai me visitar hoje, hein? Não vai botar merda no meu braço, não. Hoje, minha namorada vai me visitar. Não aguento. Toda-se. Ai, eu não aguento. Ele é lindo. Ai, ele é o sonho do namorado. Também. Que lindo. A gente, poxa, ela tinha ficado duas vezes. Falei, pode botar aqui um remédio aqui que minha namorada vai me visitar. Aí, aí eu, aí meu pai veio. Aí meu pai veio e falou assim, ó, hoje vai vir uma pessoa especial, hein? Aí meu pai falou, ó. Falei, vai vir uma pessoa especial. À tarde. Aí, o que meu pai vai fazer? Meu pai vinha de manhã comigo, ia pro trabalho e voltava. Três e meia, por aí. Aí, nisso. Aí, nisso. Aí, nisso. Vai. Um amigo. A Ana Beatriz tá me dando expor aqui. Aí, nisso, um amigo da família foi antes. Meu pai foi pro trabalho. O cara veio me visitar. Pô, eita, tudo bem? Não sei o quê. E a Ana Beatriz chegou. A Ana Beatriz chegou. Tá ligado? Simples assim. Aí, eu já apresentei como minha namorada. Falei, ó, minha namorada. Essa aqui é minha namorada. Tá ligado? Essa aqui é minha namorada. A cara da Ana Beatriz assim. Quê? Eu? Sou? Será que sou? Aí. E ela, pô, sem graça. Assim, meio tipo, porra, caralho. Hã? Hã? Minha namorada, pô. Oi? Ela falou que não sabia. E ela ia responder, né? Eu também não. Tá ligado? Eu também não tava sabendo. Ela ficava lá. Aí, meu pai veio. Eu falei, ó, pai, minha namorada. Ai, meu Deus. Minha namorada. Não tem jeito. Minha namorada, pô. E aí, ela foi embora. Aí, nisso, veio minha mãe. Pô, é minha mãe, velho, ó. Minha mãe é uma pica. Aí, meu pai, abobadão, né? Falou, sabe quem veio aí? Namorada do Casimiro. Aí, o meu pai falou. Tua namorada? Que namorada? Namorada? Minha namorada, pô. Minha namorada. Eu já falava pros outros. Ela tá falando que a primeira vez que ela ouviu isso de namorada, mas que ela não levou a sério, eu tava conversando com alguém e aí eu falei dela como se fosse minha namorada. Eu falei, pô, eu tava com a minha namorada hoje. É porque eu saí, fui encontrar minha namorada. Aí, eu mandei o print pra ela pra mostrar outra parada. Aí, ela falou, cara, tu tá falando que eu sou tua namorada? Namorada? Todo mundo tá sabendo. Menos a namorada tá sabendo que é namorada. Amei demais. Sim. Hã? Eu falei, namorada. Oi? Namorada, agora eu tô namorada. Quê? É namorada, pô. Então, enfim, é isso, irmão. Simplesmente, oito anos atrás, vai fazer a nove, tá ligado? Dois encontros e ela já conhecer os sogros a ser apresentada já como namoradíssima. Gostei da atitude, há poucos assim. Eu tô namorada, pô. Mudou alguma coisa? Não mudou, tá ligado? Não mudou. Foi essa a primeira vez que ela conheceu minha família, né? Família sendo minha namorada. Tem jeito. Eu não pedi namoro. Pedir namoro de quê, cara? Pedir namoro. Não vou pedir, cara. Namoro você não é um pedido, tá ligado? É um momento, é o sentimento, tá ligado? Sentimento você não pede, você tem. É mútuo, é lindo. Não é um pedido, é um acontecimento. Aconteceu. O nosso namoro aconteceu, não foi um pedido. Eu não precisei pedir. Ela não precisou pedir. Ela é a coisa mais linda que eu já vi. Eu não aguento. Eu não aguento. Pedir, tá ligado? Um negócio que aconteceu naturalmente, entendeu? É um bagulho maravilhoso. É poderoso, tá ligado? Essa que é a parada. Ana Vietriz, pode chorar. Tens o certo. São detalhes. Ah, eu vou pedir em casamento. Eu vou pedir em casamento. Eu vou pedir em casamento. Não tem jeito. Uma hora eu vou pedir. Vou ajoelhar, vai destruir meu joelho. Beleza, show de bola. Vai destruir, né? Agora, o casamento é um estado de espírito, porra. Eu vou casar com ela. Legal, tá ligado? Isso vale mais do que qualquer pedido. É porque, porra, tem umas pessoas, cara, que querem os detalhes, querem os momentos, o momento específico do... O momento é o dia a dia. Entendeu? É porque ela se imputece comigo. Eu falo isso com ela, cara. Tá ligado? Porra, pra mim, a mesma importância do ajoelhar pra pedir em casamento é o cagar de porta aberta. É o mesmo amor. O mesmo amor que tá ali. Se dá mais amor, não cagar de porta aberta. Eu não cago de porta aberta pra minha mãe. Eu cago de porta aberta com a Ana Beatriz. Entendeu? É o dia a dia. Ele é outro nível. Ele é fora do normal. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é muita intimidade. Não. Gosta, não? Não, não. Não, não. Não, não. O dia a dia é pica. O dia a dia é foda. O momento é legal, mas o pica é o dia a dia. Tá ligado? É o dia a dia que é lindo, pô. É igual ser Vasco, pô. Ser Vasco em dia de jogo. Dizer que é lindo ver-te a cagar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos ter calma. O jogo pode ser legal, pode ser ruim, mas sem ser no dia do jogo é maravilhoso. Maravilhoso. É o amor. O amor tá ali. Por que você ama se não aconteceu nada de especial hoje? Exatamente. Entendeu? Você falar que ama a pessoa quando ela se ajoelha com uma joia na mão é lindo. Mas e quando ela tá cagando de porta aberta? Não, é que aí também é foda, não é? É que é do 8 para o 80 assim muito rápido. Não precisa de passado ou ajoelhar com uma joia na mão para estar a cagar de porta aberta. Há aí uns... Um meio termo. Há aí uns momentos no meio que não tem que ir logo para essa parte, não é? Ver a pessoa acordar com bafo. Ok. Ok. Agora, cagar de porta aberta? Pelo amor de Deus, não quero não. Você ama? Eu amo. Pô, então é maravilhoso. Então é lindo. É lindo. Essa que é a parada. Essa que é a grande verdade, né? Essa que é a grande verdade. Tá ligado? Ah, pô, quando você dá um lindo presente, você ama? Você ama. Mas e quando tu tá peidando vendo um jornal nacional? Tu ama? Pô, eu amo também. Pô, então é maravilhoso. Tá ligado? Ai, eu não amo. Eu acho que eu não sei o que é o amor. Tô agora a descobrir. Eu acho lindo o que ele tá a dizer. Eu adorava que dissessem isso de mim. Mas eu não digo isso por ninguém, não. Eu não amo essa parte. Essa parte eu não amo, não. Quer pegada? Só que não. Ela quer... Ela quer joias. Até me mutei. Ela quer o momento. E vai ter o momento. Só que saiba, não é atriz. Saiba. O momento é o dia a dia. É o maior momento que você pode ter. São dez anos. Não é qualquer... Não é... Não é uma ajoelhada. Né? Uma ajoelhada é um grande momento. Quando eu tô ali, pô, tomando sorinho na veia e você vem me visitar, é maior do que um pedido de namoro. Aquilo é uma... É um pedido de amor. É uma confissão de amor. E eu tô apaixonada por ele. Tirando a parte do peidar e cagar de porta aberta, que isso aí eu acho um pouco excessivo, eu tô apaixonada por ele. É maravilhoso. Né? Yes. Apenas. Apenas. Porra, hoje é na Beatriz. Porra, vou ler aqui o papo. Vou ler aqui. A Ana Beatriz também na live, né? A Ana Beatriz mandou o seguinte. Onde é que ele faz as lives? Eu gostava de ver as lives dele. É na Twitch? Mandou o seguinte para mim. Olha só! Olha como é que é ardilosa. Não é para instalar. Ela vem. Eu falei. Você comprou o card do Rock in Rio? Você comprou o card do Rock in Rio? Mais uma situação que eu estava dormindo e eu torci para que quando acordasse tivesse dentro do meu bolso o card do Rock in Rio, né? Eu não me mexi para comprar essa porra. Foda-se. Não me mexi. Eu esperei que a Ana Beatriz quisesse. É. E foi assim. Aí ela falou. Não. Uma vez eu comprei o card e me fodi, porque não esgotou nada. Ela errou nesse aspecto, né? Porque o dia do Justin Bieber vai esgotar. Mas tudo bem. A gente se virou na frente. Aí ela falou o seguinte. Ou posso estar falando merda e confundir tudo. KKKKK. Isso ainda vai ter venda geral. Foda-se. Amor. Aí ela vem. Amor. Oi. Agosto, setembro, outubro ou novembro? Eita, pô. O que está acontecendo? Comecei a olhar em volta aqui no meu quarto. Ver se tinha alguma câmera, né? É, garoto. O quê? Casar. Aí veio. Escrevei uma bíblia. Eu queria já ver valores e disponibilidade, porque se eu esperar para ficar noiva, eu vou ter que pesquisar tudo dois meses antes, sabe? E pós-pandemia vai ser um caos. Aí eu falei, sei lá, agosto ou sei lá. Todos casamos quando... Depois que a pandemia passou, foi todo mundo casar rapidinho. Não vou criticar, fiz igual. Setembro. O que eu pensei? Olha como eu pensei. Outubro é o meu aniversário. Não quero casar no mês do meu aniversário, pô. No mês do meu aniversário, não é o meu mesmo. Outubro é o mês do meu aniversário, é o aniversário de minha mamãe. Se eu vou comer dois bolos em outubro, eu não posso comer três bolos em outubro. Eu tenho que comer um bolo em setembro e dois em outubro. Três bolos em outubro é foda, pô. É boa correria, né? Dá a caganeira, tá ligado? Ai, o pensamento do gato é tudo. Tu não consegue se recuperar de nenhuma caganeira. Porque, pô, eu faço aniversário dia 20. Eu como bolo dia 20, dia 21, dia 22. Não passa de 22 também. Às vezes acaba no 21. Aí, quando eu acabo de comer no dia 22, eu comi tanto bolo, que eu fico com um caganeiro no dia 23, no dia 24, no dia 25. No dia 26 eu me recupero, no dia 27 é aniversário da minha mãe. E aí eu como bolo de novo. Dia 27, dia 28, dia 29. Aí dia 30, dia 31, dia 1, eu me cago de novo. Ai, meu Deus. Meu corpo não é uma máquina mais. Já foi uma máquina de triturar alimento. Hoje ainda é, mas eu fico mal. Então eu falei, agosto ou setembro. Eu só, caralho. A essa altura do campeonato, eu só tava querendo me livrar do problema. Eu não sei onde que o Rock in Rio Card virou esse casamento. Eu tava... A cabeça da mulher vai estar longe. E eu era igual a Ana Beatriz. Entendo. O Rock in Rio Card virou casamento. Porra, fiquei preso, porra. Aí ela falou, bela escolha. Porra, cara, desculpa. Todo respeito. Quando ela falou bela escolha, eu falei, puta, graças a Deus. Bela escolha é, porra, acabou o jogo, fomos fechar e acabou. Não. Ela veio. Setembro é mais caro porque é primavera. São mais flores, sabe? Agosto tem baixa procura porque as pessoas associam a desgosto. KKK, sim, eu procurei isso. Setembro. Hoje o mês mais procurado. Anuncia a primavera. Traz o colorido das flores. Se o plano é casar em setembro, vocês precisam se apressar, pois este é o primeiro mês a ser preenchido nas agendas dos fornecedores. Eu falei, meu Jesus Cristo. Não é possível que ela pesquisou. Ela colou isso aqui. Ela colou. Ela não digitou. Agosto. De acordo com uma lenda portuguesa, agosto seria o mês do desgosto. Por se acreditar que muitas caravelas afundavam em alto mar durante este mês pela ventania. As histórias foram ser passadas de família para família. E vocês acham que eu casei quando? É, garra. E muitos casados até hoje evitam marcar data neste mês. ainda que se traste apenas de uma superstição. Cara, minha resposta é fantástica. Não é superstição. Deu merda, gente. Deu merda. Casem em setembro. É mais caro, mas casem em setembro. Além disso, alguns noivos preferem evitá-lo pelo frio. E por ser... E por isso é um mês pouco concorrido. Os noivos que marcam sua data em agosto saem ganhando, porque os valores de muitos gastos podem baixar bastante. Para a lua de mel, melhor esquecer destinos europeus. Por ser altíssima temporada. Mas no Hemisfério Sul, encontram belas opções. Isso ela... Ela colou de um site. Aí eu falei... Pô! Caralho, que resposta fantástica. Vendo agora, vendo a construção do meu diálogo... Vai! Arrasa. Pô! KKKKKKKK. Tu que sabe, sei lá. Setembro então mesmo. Porra, vou querer casar no meio do desgosto. Tomar no cu. Fizeste bem, Casemiro. Fizeste tu muito bem. Foste bem mais inteligente que eu. E pronto, é só isso que eu tenho para dizer. Desgosto é o caralho. Aí ela respondeu... Ô caceta! Vem em relação às férias. Tem que ser levado em consideração tudo, porra. Consegue tirar 15 dias? Eu falei... Consigo, amor. Se eu for casar, porra. E aí ela veio... Caralho! Não é possível. Não estou fixando data nenhuma, não. Só para ter ideia de e-mails e orçamentos para mandar. Sábado ou domingo? Sábado é sempre mais caro. Domingo cai o valor. Aí eu respondi... Sabadão. Pô, vou casar no domingo? Está de sacanagem? Vou casar no domingo, porra. Está maluco eu casar no domingo, porra? Cheio de futebol para ver. Vou casar no domingo? Eu só estava matando assim, caralho. Mas se o Vasco jogar no sábado? E eu não quis casar em novembro e dezembro, porque é fim do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai estar brigando para subir de novo. Ele gera sua agenda. Consoante o futebol. Ai, meu Deus do céu. Ou não? Pô, eu não quero perder isso. Enfim. Supondo que escolhemos o dia 10 de novembro, que é uma data esteticamente bonita. E fazendo 1 mais 9, mais 2, mais 2, mais 2. Faltou um 2 aqui, né, Beatriz? Ah, não. É 2022. 2, 0, 0. E pegando 6 mais... Dá 16. E pegando 6 mais 1, mais o 7. Que na numerologia é o número perfeito. Eu falei... Aí ela falou, energia 7. O número 7 traz calma. É a força para superar os obstáculos do cotidiano e muita espiritualidade. Vocês acham que eu fiz essa pesquisa toda? Por isso é que deu merda. Desculpa. Ainda bem que ela pediu desculpa, né? Porque ela já tinha passado o limite. Aí eu falei... Aí ela falou, caralho. 10 de setembro tem um rock em Rio. Vai se fuder. Aí eu respondi, caca, caca, caca. Eu já não estava aguentando. Eu já não estava aguentando mais. Eu já não estava aguentando. Estou vendo a numerologia de outros dias. Caca, caca. Eu falei, 20 do 9. Soltei um número aleatório para ela. Para fingir que eu estava no jogo, eu joguei o número. 20 do 9. Falso. Ela falou, tu quer casar terça-feira? Eu nem pensei em pedir. Aí eu falei, não. 24 do 9. Energia do 3. É a comunicação. Aí eu não respondi mais. Você tem que encerrar a energia da comunicação. Eu já não respondi mais. Você tem que encerrar a energia da comunicação. Ele cagou para comunicação. Comunicação, pré-casamento, assim, pós, fodeu. Eu só parei aí. Sacanagem, cara. Porra da Beatriz. Estou na live, né? Está de sacanagem, né, cara? A energia da comunicação é a pinóia, pô. Não me irrita. Não me irrita. Então, assim, é assim que eu levo a vida, irmão. É assim que eu levo a vida. Se eu chegar para casar e tiver um terno para eu vestir, legal. Se eu chegar lá e eu tiver com essa camisa, é com essa que eu vou entrar, tá ligado? Eu não, porra, sei lá, não gostaria de ver nada, irmão. Eu não deixo a vida me levar a eterno. Eu acho que eu nunca vou ter responsabilidade de nada. Eu acho que essa que é a grande brincadeira. Aí ela tuita. Virou crime ser organizada agora? Virou crime ser organizada. Puta que... O número 3 é o da comunicação. Ai, ai, vamos seguir. Eu não sei se eu estou mais apaixonada pelo Casimiro ou pela Ana Beatriz. Eles são os dois dos meus pais, é isso. Gostava de ter tido uma Ana Beatriz na minha vida, que assim as coisas estariam corrido melhor. Só que era duas pessoas... Deixa a vida me levar, deixa a vida levar eu. E deu merda, deu merda. A gosto, a desgosto. It is what it is. Agora também já passou. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos e até ao próximo. Tchau! 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 Obrigado.